Oi pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo do canal E o vídeo de hoje vai ser curto porque eu resolvi trazer a verdade para vocês E mostrar quanto eu ganhei com 3 anos de canal Porém, é que eu fiz uma engenhoca aqui, né? Daí tá tudo caindo Porém, eu vou mostrar para vocês quanto eu ganhei nos 3 anos Mas contando que eu parei e meu canal parou de ser monetizado Porque eu não tenho as 4 mil horas visualizadas Então, eu perdi as 4 mil horas Perdi não, porque isso atualizou no YouTube Então eu acabei não conseguindo ter as 4 mil horas de visualizações, tá? Porque agora a regra é ter 4 mil horas de visualizações Para você voltar até a monetização Então eu peço muito a vocês, muito, que vocês curtam esse vídeo E assistam até o final e vão compartilhando aí Para a gente poder chegar logo nas 4 mil horas E assim que eu bater os 100 dólares Eu trago aqui para vocês Mostrar quanto eu recebi e tudo certinho, tá? Mas é... Já que para você que já entrou nesse vídeo Eu peço muito a você que se inscreva nesse canal Curta esse vídeo e compartilhe Pelo menos para a gente chegar as 4 mil horas visualizadas, tá? E que tá quase perto, né? Quase perto assim Eu digo que é meio caminho andado, né? Que a gente tá isso aqui Para bater as 2 mil horas já Então já é muita coisa Não é muita coisa, mas é muita coisa para mim, né? Porque chega a um número tão grande assim De ter visualizações Isso aqui, ó, é uma engenhoca que a minha irmã fez Eu não sei nem para que que serve Mas vou tentar mostrar para vocês Eu acho que é para pendurar alguma coisa Vamos ver Até porque eu nunca vi isso aqui pendurado Ela colou o pregador aqui, ó Tá vendo? Com cola quente Se eu não me engano Ou super bonde E aí ela pendura as coisas aqui Mas aquilo ali é uma engenhoca, tá? E o que eu fiz também é uma engenhoca Que eu vou mostrar para vocês no finalzinho do vídeo Que é o meu tripé Que eu tenho, né? Que eu tenho não Que eu fiz Fiz não, ele já estava meio pronto, né? Mas vamos dizer assim que eu Só gambiarrei Dei uma gambiarrada no meu tripé Gente, então Foi assim, assim que vai funcionar Eu vou mostrar para vocês O print de quanto eu ganhei Porém eu vou estar falando para você aqui os valores Os valores não, o valor, tá? Se eu não estiver enganado O dólar está valendo 4.04 Ou seja, 4 reais 4 reais e 4 centavos É isso Uma coisa assim Tá? 1 dólar Então você vai fazer as contas assim Você vai somar os seus dólares Vezes 4.04 Foi o que eu fui fazendo Eu não tenho certeza Mas vai dar em média Isso daí, tá? O valor vai bater em média Isso daí Pode ser que dê um pouco mais Ou um pouco menos Mas vai bater nisso daí Se eu não estiver enganado Porém eu vou fazer A soma Tipo assim Eu vou fazer a soma em base Do que eu vi em outros canais, tá? Eu ganhei até hoje Com o vídeo de 74 mil De 50 mil De 15 mil Fazendo bastante vídeo Eu ganhei 36 dólares Ponto 51 centavos Então se a gente for fazer as contas De 36 vezes 4.4 Vai dar em torno de 147 reais E alguns centavos É isso É isso Vai dar isso daí E se for completar os 100 dólares No caso Vai dar 404 reais Em base Em base É isso, tá? Então com 3 anos de canais Até porque eu parei um tempo de gravar Então eu não tive essa oportunidade De voltar mais rápido Pra chegar às 4 mil visualizações Por hora, né? 4 mil horas visualizadas É que eu confundo muito aqui Mas eu não Como eu parei esse tempo de gravar Então eu não tive essa oportunidade De chegar mais rápido Porém Estamos aqui de novo tentando, né? E é isso daí, gente Eu ganhei 36.51 dólares Com 3 anos de canais Pra você ver que Muitas visualizações No vídeo Também não Não rende muito, né? Mas a gente tá aí tentando, né? Eu amo fazer vídeo Não é só por causa do dinheiro Mas também Quando a gente faz vídeo Por amor E tem essa retribuição Não tem do que reclamar Então eu continuei fazendo vídeos Mesmo sem ter dinheiro Sem estar ganhando dinheiro Então eu continuei fazendo vídeos Por amor Mas Quando a gente recebe Uma contribuição Por estar fazendo vídeo É muito legal E isso eu achei muito legal E pra você estar monetizando O seu canal É muito simples Se você tiver Essas 4 mil horas assistidas O próprio YouTube Te manda um e-mail Dizendo que você Se encaixa no perfil Pra ter o canal monetizado, tá? Então como eu disse No começo do vídeo Eu trouxe valores reais Eu trouxe, né? Vou colocar os prints Que já estamos no final do vídeo, né? Vou finalizar aqui Então como eu disse No começo do vídeo Eu trouxe os prints reais E foi o que eu ganhei Foi 36.51 dólares Porém eu só recebo Quando eu chegar Aos 100 dólares E aí eu tô pretendendo, né? Continuar fazendo vídeo Até eu bater essas horas E deixa eu falar pra vocês, gente Eu vou sair Amanhã ou depois Vai sair um vídeo Que eu vou fazer Bem legal Tá todo mundo fazendo E eu resolvi fazer Que é Gastando 15 reais No mercado Não vou dizer assim Sobrevivendo com 15 reais Porque esse não é o meu intuito O vídeo que eu quero fazer pra vocês Vai funcionar assim Eu vou no mercado E vou ver o que dá Com 15 reais Na minha cidade Porque tem cidade Que a diferença de valor É bem grande Tem lugar Tem cidade que é mais cara Cidade mais barata Então eu vou fazer Gastando esses 15 reais E ver o que dá pra comprar Com esses 15 reais Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Se vocês gostaram do vídeo Se inscreve aqui Dá like nesse vídeo E vai compartilhando aí Pra gente bater logo As 4 mil horas Tá? E continua assistindo os vídeos A gente amanhã ou depois Creio que amanhã ou depois Já sai o vídeo dos 15 reais Gastando no supermercado Tá? E eu pretendo trazer Cada detalhe pra vocês Inclusive a notinha Beijão Até o próximo vídeo E a gente vai falando Tchau 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 Tchau